Bom dia galera, eu tô aqui mais uma vez no Rio Salgado pra mostrar pra vocês aqui ó Como é que está aqui as águas do Rio Salgado, né? E pra vocês verem Secou bastante, secou bastante mesmo, mas ainda tá descendo muita água Hoje é a 10 de janeiro de 2022 e essa ponta aqui é no Rio Salgado, Aurora, Ceará Esse vídeo tá sendo gravado às 8h16 da manhã E é isso aí galera Ó, pra você ver aqui ó Como já secou bastante, né? Mas graças a Deus a gente já tá escorrendo água Vamos só acreditar e ter fé que vai voltar a chover Pra poder encher esse rio novamente e a gente vê uma cheia Muito grande igual houve no ano passado, no inverno do ano passado, né? Lembrando galera, isso aqui é apenas uma consequência Ninguém esperava que o Rio descesse tanta água no começo do inverno Ninguém esperava Geralmente a gente espera uma cheia dessa A partir de fevereiro Mas isso aqui aconteceu antes do que a gente esperava Foi no começo de janeiro Mas é isso aí que eu digo Se Deus quiser pegar outra cheia igual teve a do ano passado O açúcar do Castanhão vai pegar muito mais água Porque já teve uma cheia antecipada Muito antes E uma cheia boa Que eu acho que já deve estar chegando pelo Castanhão Que é muito distante daqui do Castanhão Lembrando galera, não é água da transposição do Rio São Francisco É somente a água das chuvas que tem caído no Cariri Olha as casas lá Pois é, é isso aí galera Desejo um bom dia a todos aí E fiquem com Deus aí